Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial até dezembro. É verdade? Prorrogou o auxílio mais uma parcela para dezembro? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde Leandro, meu nome é Joel Silva, da cidade de Diadema, São Paulo. Sou inscrito e membro do canal. Já conheço o Leandro faz quase um ano. Seguindo as orientações dele, saí do varejo do Santander e consegui virar a Van Gogh. Tenho o Elite Platinum. Então, tudo que ele fala realmente, a gente seguindo direitinho consegue mesmo. Então Leandro, muito obrigado por tudo. Você é 10, cara. Valeu mesmo, meu rei. Obrigado a todos, amigos, membro da nossa família Alta Renda. Um abraço a todos. Nós estamos vendo na mídia social várias partes informando que o auxílio emergencial vai expandir até dezembro ou que pode chegar até dezembro ou ainda mais que o Congresso se mobilizou então para forçar o governo a expandir até dezembro. Mais uma vez, eu falo com vocês referente ao assunto, uma vez que o que está oficialmente afirmado, confirmado, onde existem notas oficiais do próprio Congresso, começou aquela onda se vai pagar, não vai pagar, a quarta e quinta parcela do auxílio emergencial. E vocês sabem muito bem que o governo começou a empurrar, empurrar com a barriga. E vocês sabem também que a última parcela, a quinta parcela, será paga no final de novembro. Pois bem, o auxílio emergencial foi dado para ajudar aquelas pessoas devido à situação que estamos vivendo a Covid-19, o coronavírus, onde começou tudo isso. E aí o Corona Voucher começou a ser dado para aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade, ou seja, pessoas que estão em situação difícil, em calamidade, onde não tem condição de se manter sem a ajuda do governo. E aí aconteceu então essas parcelas do auxílio emergencial para mães de família que pode ganhar até R$ 1.200, R$ 600 para aquelas pessoas desempregadas que fizeram preenchimento do formulário junto ao Cade Único e depois preencheu aí dados referentes ao auxílio emergencial no aplicativo auxílio emergencial da Caixa. E aquelas pessoas que foram aprovadas, então, começou a receber o aplicativo Caixa tem a conta digital da Caixa. Bem, até então, este é um resumo do que está acontecendo com o auxílio emergencial, onde as pessoas que foram aprovadas receberam a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta parcela que será feita no final de novembro conforme data de aniversário. Agora, a especulação referente à sexta parcela do auxílio emergencial, que será para dezembro. Vamos à nota então. Senado analisa custear auxílio emergencial até dezembro com o lucro do Banco Central. Proposta que tramita no Congresso visa pagar o auxílio emergencial com o lucro do Banco Central até o final do estado de calamidade. Está em tramitação no Senado um projeto para que o Banco Central utilize o lucro conquistado para bancar uma extensão do auxílio emergencial no valor de R$ 600 até dezembro, quando está previsto terminar o estado de calamidade pública no Brasil. O que não é verdade. Ninguém está falando que o vírus vai acabar em dezembro. Só para vocês terem uma noção, aqui no estado de São Paulo, o nosso governador, o João Dória, já decretou que não teremos carnaval no mês de fevereiro e nem março. Não teremos Natal e nem mesmo Réveillon, provavelmente, devido à situação. Shows, esquece. Não temos shows há muito tempo. A não ser o Cine Drive, que nós estamos acontecendo em vários lugares, inclusive aqui no estádio do Palestra de Itália, todo dia praticamente tem eventos dentro do carro assistindo Cine Drive. Bem, shows também dentro do carro, logicamente. Pois bem, se isso está acontecendo e já foi determinado que não teremos o carnaval no início do ano, o que acontece é que o vírus não vai acabar em dezembro. Quem somos nós para afirmar que em dezembro acaba a situação de calamidade pública? Não é assim que funciona. Então, se estender até dezembro, também precisará estender para outros meses mais de 2021. Uma porque ainda em algumas cidades, nós estamos no mês de agosto, muitas cidades ainda estão com as suas lojas, com o comércio abrindo parcialmente, que é o caso aqui de São Paulo, que nós estamos abrindo às quatro da tarde, fechando às 22 horas. Restaurante que abre almoço, não abre janto. Então, não é verdade a informação que acabaria em dezembro a situação de calamidade pública. Não. Acontece que, se estender o auxílio emergencial até dezembro, talvez precisará também de estender para o começo de janeiro e fevereiro de 2021. No entanto, segundo o Jair Bolsonaro, o presidente, ele já afirmou, nós não temos dinheiro junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que nós não temos dinheiro para bancar mais parcelas do auxílio. Vocês devem ter percebido que eles pularam o mês de julho, jogaram para setembro, outubro e novembro, as parcelas do auxílio, para quê? Para poder achar, achar, as pessoas entenderem que esticou todo esse período de auxílio emergencial. Vamos lá. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Seriam nove meses pagando o auxílio emergencial, o que não é verdade. Só foram cinco parcelas de nove até agora. E que pode acontecer de ser seis até dezembro. Mas vocês sabem muito bem que o Congresso, o pessoal da manobra, vocês sabem muito bem que vocês viram que jogaram para outubro e novembro as parcelas. Tem gente que não recebeu até agora o auxílio emergencial. No entanto, segundo essa nota, existe uma tramitação no Congresso onde pode acontecer, pode, pode, não é afirmação, pode acontecer de ter uma parcela a mais em dezembro. No entanto, eu, Leandro, não vejo que isso vai acabar em dezembro. Vai continuar prorrogando para frente. Vamos continuar. A proposta do senador Paulo Rocha, do PT, surgiu a partir da divulgação do Banco Central, de que no primeiro semestre deste ano, o lucro do banco com operações cambiais ficou em torno de 500 bilhões. Os lucros do Banco Central podem ser transferidos apenas em 2020 ao Tesouro Nacional e bancar o auxílio emergencial. O montante já apurado é mais do que o suficiente para prorrogarmos o benefício. Até dezembro, isso é fundamental para reduzirmos o impacto socioeconômico da crise sanitária sobre os mais pobres, que aos dezenas de milhões perdem em renda e emprego, avaliou o senador. Hoje, pela Lei 13.820, de 2019, o resultado positivo apurado no balanço semestral do Banco Central, após a continuação de reservas, é uma obrigação do banco com a União e o repasse dos recursos para o Tesouro Nacional deve ser feito até o décimo dia, subsequente ao da aprovação do balanço. Esses recursos devem ser usados exclusivamente no pagamento da dívida pública. Prorrogação do auxílio emergencial. O PL 3.712-2020 também determina que 75% do resultado positivo das operações com reservas cambiais e derivados sejam utilizados para o pagamento do auxílio emergencial. Esses recursos, em grande medida, após sacadas pela população, não voltarão ao sistema bancário e constituirão papel moeda. Sendo assim, reduz-se a necessidade de enxugar a liquidez, diminuindo-se e diluindo temporariamente as operações compromissadas. O projeto do senador Rocha diminuiu o prazo para a prestação de contas, que deve ser feito a cada bimestre, enquanto durar o estado de calamidade pública e destina-se os recursos ao pagamento do auxílio emergencial. Portanto, gente, não tem nada concreto, não tem nada de afirmação referente ao caso. Tudo isso é baseado em ações que os deputados e senadores estão se envolvendo, se mobilizando junto à Câmara, junto ao Senado, para que o governo estenda mais uma parcela do auxílio emergencial. Mas, de novo, eu repito e falo, nós não recebemos, ainda nem foram pagos, na verdade, as parcelas de outubro nem de novembro. E nós já estamos exigindo a de dezembro. Pois bem, continue assim, que continue a ser a manifestação, a gente está vendo que o pessoal realmente está buscando pelos seus direitos, principalmente aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que perderam o emprego, perderam sua renda devido à situação. Eu estava falando hoje com alguns colegas que realmente a situação, o Brasil não estava preparada para isso, o mundo estava preparado para isso, mas o Brasil mais ainda. O Brasil não estava preparado para a situação que está se enfrentando, uma porque descobriu-se mais pessoas invisíveis, aquelas pessoas que não tinham informação que eles estavam desempregados ou que estavam precisando de renda. E aí o governo descobriu a situação que é o país, a situação que o país estava e está nesse momento. Fora a quantidade de milhões de desempregados que vem acontecendo dia a dia. Fora a quantidade de comércio que vem fechando todos os dias. Então, realmente, nós estamos enfrentando uma situação difícil, além da inadimplência crescendo violentamente, conforme notas que vêm sendo dadas diariamente pela imprensa. E aí, realmente, a coisa complicou cada vez mais. Vamos entender, então? Vamos aguardar que esse projeto vá para frente, que os deputados votem, que o Congresso vote, que o presidente sanciona a lei aí e libera mais uma vez a parcela do auxílio emergencial para dezembro. E depois teremos que discutir o que vai acontecer para 2021 também. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para Rodrigues dos Santos. Um grande abraço, meu amigo. A todos os meus companheiros, colegas do Nordeste em peso, ligados no canal. O pessoal aí do Acre, ligadinhos aqui no canal. Minas? Minas inteiro, ligados no canal. O pessoal de São Paulo, capital interior de São Paulo, ligados aqui no nosso canal. E a Bahia? Bahia inteira, ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho